Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu e a minha amiga Lu vamos ensinar pra vocês o passo a passo dessa maquiagem super maravilhosa, super facinha e rapidinha também da Katy Perry, do clipe novo que ela lançou na semana passada e que causou aí na internet um rebuliço muito grande porque é um clipe um tanto quanto exótico, mas a maquiagem dela estava linda, muito levinha e a Lu, a minha maquiadora... Oi gente! vai ensinar pra vocês bem facinho como que faz a maquiagem, no passo a passo então eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal que a gente tá chegando aos 25 mil inscritos e também acompanhar o trabalho da Lu nas redes sociais todos os contatos dela vão estar aqui no blog de informação, você pode fazer maquiagem com ela que fica incrível, gente, pra todos os tipos de ocasião, tem casamento, tem pra madrinha, tem pra criança, pra tudo pra todo mundo e não é só maquiagem, né Lu? Não, com certeza, cabelo, maquiagem, penteado, né? Super legal! A sobrancelha também, que ela sabe que fica maravilhosa Enfim, gente, então vai estar tudo aqui no bloco de informações não se esqueçam de seguir ela então no Instagram pra vocês terem várias ideias de maquiagem e é isso, vamos pro tutorial! Tchau! 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 Tchau!